Nós tivemos uma reunião em Passos, a semana passada, com o Cássio, os vereadores, alguns representantes de vereadores, eu, o doutor Paulo e o Cássio. E nessa reunião, ele fez uma intermediação, ele ligou para o secretário de Estado de Saúde, falando sobre a situação da Santa Casa, que já aconteceu uma reunião anteriormente com o COMPOR, que é tipo um comitê, é um centro de autocomposição de conflitos, seguranças jurídicas do Ministério Público com o Estado de Minas Gerais. São promotores e são representantes do Estado e a instituição que fazem a mediação entre o Estado e a instituição. Essa reunião aconteceu em Belo Horizonte, e foi agendada uma nova reunião agora para o dia 9. Nessa reunião, nós vamos estar presentes, nós fomos convidados, o doutor Paulo e eu. Na primeira reunião, nós não fomos convidados, foi só a instituição mesmo e o Estado. E nós esperamos, sim, que dê tudo certo. Nós temos que ser otimistas quanto a essa dívida que o Estado deve à Santa Casa, mais ou menos de 3 milhões e 100. E nessa reunião que nós tivemos com o Cássio, o Cássio fez essa ligação por telefone com o secretário de Estado e falou da importância desse pagamento para a Santa Casa, uma vez que a Santa Casa está devendo. E é isso, eu acho que tem tudo para dar certo. Por quê? A Santa Casa até agora não teve desassistência. Então, acho que nós precisamos colocar isso no lugar e voltar essa UTI, e voltar que nós precisamos urgente disso. Sim, e essa próxima reunião em Belo Horizonte, já que já é para dar o sim, o ok, que vai ser pago essa dívida do Estado com a Santa Casa? Olha, vai ser dia 9 agora. Nessa reunião, parece que pediu uns documentos para o Wilson, que é o diretor técnico hoje, administrativo, e eles vão, o doutor André também, deve ir com o Wilson, que é o diretor técnico. E eu imagino que, Roseli, a gente tem que ser otimista, que a intenção nossa é que tudo dê certo, e a gente mantém a Santa Casa aberta e a UTI também.